Banda Matrix e o Tch.Tch.Tch.Tch.Coyote Ele anda de Hilux com a gatinha do lado Ele toma Red Bull, toma whisky importado Chega no forró, abre a mar e só sonha A galera já comenta que o carrão é Pokémon É Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai O carrão é Pokémon É por isso que eu prefiro minha pala amarela Tá velhinha, mas tá paga, não devo, não real dela Que vale ter carrão, tira onda de bagana Mas se o carro é procurado, é Playboy e não tem grana É Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai e o meu carro é Pokémon Ele anda de Hilux com a gatinha do lado Ele toma Red Bull, toma whisky importado Chega no forró, abre a mar e só sonha A galera já comenta que o carrão é Pokémon É Pokémon, é Pokémon E tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai O carrão é Pokémon É por isso que eu prefiro minha pala amarela Tá velhinha, mas tá paga, não devo, não real dela Do que vale ter carrão, tira onda de bagana Se o carro é procurado, é Playboy e não tem grana É Pokémon, é Pokémon Tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai e o meu carro é Pokémon É Pokémon, é Pokémon Tira onda de Playboy com o carro Pokémon É Pokémon, é Pokémon E é Playboy do Paraguai e o meu carro é Pokémon Música Música